Olá internautas, eu sou o Leno e vamos falar de Filipe Coutinho no Aston Villa. Coutinho veste a camisa 23 do Aston Villa e diz estar ansioso para entrar em campo pelo time inglês. O meia brasileiro se apresenta ao novo clube que reforça o papel essencial de Steven Gerrard. Na transferência, aprendi muito com ele. É alguém por quem tem uma grande admiração. Antes, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Filipe Coutinho está na casa nova e de camisa nova o meia atacante desembarcou nesta terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Em Birmingham, ele se apresentou ao Aston Villa. Emprestado até o final da temporada pelo Barcelona, o brasileiro de 29 anos vestiu a número 23 e deu as suas primeiras palavras como jogador da equipe inglesa. Estou muito ansioso para conhecer os torcedores, para estar em campo. Eu sei e sinto que estão felizes por eu estar aqui. Quero retribuir isso em campo e desfrutar o meu amor pelo futebol, declarou em entrevista ao clube inglês. E Filipe Coutinho fez questão de enaltecer o papel essencial do técnico Steven Gerrard na transferência. Coutinho foi companheiro do treinador quando ele ainda era o volante capitão do Liverpool. Ambos jogaram juntos entre 2012 e 2015. Falei muito com o técnico Steven e ele me contou sobre o clube e suas ambições. Estou muito feliz por estar aqui e quero desfrutar do meu futebol, contou o brasileiro. Coutinho deve fazer seu primeiro treino no Aston Villa nesta quarta-feira, conforme anunciado pelo técnico Gerrard. Filipe testou positivo para a Covid-19 no dia 30 de dezembro e passou a virada do ano isolado. Durante o período ele manteve a forma em casa e está em condições de jogo no momento. Sua última partida oficial foi no dia 12 de dezembro contra o Osasuna. No Aston Villa o brasileiro deve ter mais minutos em campo. Eu sempre quero estar no meu melhor, fazendo meu trabalho. É para isso que eu trabalho duro todos os dias. Espero que seja um ótimo resto de temporada. Aqui ressaltou Coutinho em sua entrevista aos canais oficiais do Villa. A expectativa é de que Coutinho esteja disponível no próximo sábado, quando o Aston Villa enfrenta o Manchester United pela Premier League em Birmingham. Eliminado na última segunda pelos Diabos Vermelhos na Copa da Inglaterra, o time de Steve Gerrard segue vivo apenas no campeonato inglês. Coutinho foi emprestado pelo Barcelona para o Aston Villa até junho no final da sua atual temporada. O acordo prevê que o time inglês pague a maior parte do salário do jogador. Uma cláusula foi estipulada com um valor de cerca de 40 milhões de euros, 257 milhões, caso os ingleses queiram adquiri-lo de forma definitiva a partir de julho. O meia atacante tem contrato com o Barcelona até junho de 2023. Segundo a imprensa espanhola, conta o maior salário do elenco após a saída de Messi e Griezmann. Ele chegou ao time espanhol em janeiro de 2018, contratado junto ao Liverpool em uma transferência que já chegou a 135 milhões de euros. Em 2019 e 2020, o brasileiro atuou emprestado no Bayern de Munique. Ao todo o jogador esteve em 106 partidas com a camisa do Barcelona, marcou 26 gols e anotou 12 assistências. No time alemão, o ex-Liverpool esteve em 38 partidas, marcou 11 gols e deu assistência a 9. Em dezembro do ano passado, sofreu uma grave lesão no joelho e teve que fazer cirurgias e ficou mais de 9 meses parado. Na atual temporada, Coutinho tem 2 gols em 16 jogos pelo Barcelona, das quais apenas 5 como titular. Um abraço a todos, deixe seu like para ajudar o canal a crescer.